Fala rapazes, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal, o canal do Godfetch. Depois de quase 5 anos parado, 4 anos e pouco aí, sem fazer nenhum vídeo, sem fazer nada, eu resolvi voltar com o canal e eu resolvi voltar por causa do Pânico, Pânico 5. O filme que tá em cartaz aí no cinema, né? O nome dele oficialmente não é Pânico 5, é só Pânico, né? Ele é de 2022. E eu achei o filme bem interessante e ele me fez querer falar sobre ele e com isso voltar a fazer vídeos pro canal. Espero que eu consiga fazer pelo menos um vídeo aí por mês. Beleza? Então, sem mais delongas, vou rodar a vinheta aí e vamos falar sobre esse filme. Galera, então antes de começar, só quero deixar bem claro aqui que esse review, que eu vou fazer um mini-review aqui, ele vai ser com spoilers, tá? Então você tá avisado, se você não viu o filme e você não quer saber o que acontece tudo no filme, você já pode trocar de vídeo aí. Eu vou estar falando de tudo, quem fica vivo, quem morre, quem quer o assassino. Então, só pra deixar já avisado aí pro pessoal que não quer saber, que quer ver o filme e ainda não viu. Mas pra você que quer saber o que acontece, se não se preocupa com spoilers ou se já viu e quer só ver a minha opinião, vamos começar. O filme começa com aquela cena clássica de abertura de todos os filmes do Pânico, né? O assassino liga pra menina lá e o que eu acho muito interessante, um dos pontos mais altos do filme pra mim, que eu já fui com uma hype lá em cima, é o Ghostface, né? E a voz, que é a voz do Roger Jackson. A voz dele, algumas pessoas podem não saber, mas é uma pessoa de verdade aquela voz, tá? Não é um dispositivo no filme, é como se fosse um dispositivo que eles têm ali, que eles trocam a voz, né? Mas é um cara de verdade que tem aquela voz e aquela voz dele é fantástica, tipo, eu acho que combina muito com o personagem com o Ghostface, assim. E ele vai, ele liga pra menina, pra Tara, né? E ele começa a conversar com uma voz normal, assim, como se fosse um cara normal, conversando com ela, assim, e conforme ele vai se revelando, assim, ele vai mudando aos pouquinhos a voz pro assassino, assim. E eu achei aquilo ali fantástico, é muito bem feito. Ele vai se revelando como assassino, vai perguntando qual que é o filme favorito dela de terror. E aí eles começam a falar do Facada, né? Que é o primeiro filme da franquia, baseado dentro do filme, né? Dos acontecimentos do primeiro Pânico. Enfim, ali a gente vê já o pulo da tecnologia também, né? O primeiro filme é de 25 anos atrás, 26 anos, 25 anos atrás. E a gente vê ali que ela controla, né? A fechadura com o celular, tudo. E o assassino entra ali dentro da casa dela, acaba entrando ainda. A gente vê esse pulo, esse time-lapse também que a gente tem aí de... Né? A questão de tecnologia mesmo, né? Como era naquela época, como tá hoje. Enfim, eu gosto muito dessas cenas de abertura do Pânico, porque ele sempre, né? Ele pega alguém, ele ataca alguém, mata e dá aquela abertura, Pânico, assim. Acho bem legal, principalmente o 1, que é com a Jill Barrymore, que é muito legal. E o 2, que é o meu Pânico preferido, que é a cena do cinema lá, que são os dois namorados lá, né? O casal, ele mata um lá dentro do banheiro, depois ele volta dentro do cinema e mata a menina lá, e ela cai também, dá aquela abertura. Acho muito legal, muito bem feito. Nesse filme não foi diferente. Nesse filme foi bem legal também. O jeito... A atuação da menina, da Tara, é muito legal. A atuação do assassino é fantástica, o Roger Jackson com a voz, como já falei. Então, mesma coisa, mesmo esquema, ele vai como se fosse matar ela da abertura do filme. E esse ataque, ele propulsiona todo o início da história do filme, ou ele motiva a sequência do filme, porque o ataque dessa menina faz com que a irmã dela volte para a cidade de Woodsboro, que é onde eles estão situados, porque não sempre aconteceu esses ataques, os assassinatos. E a irmã dela volta, acaba voltando para checar como é que está a irmã e tal. E a gente acaba descobrindo inúmeras coisas do passado dessas meninas, inclusive que a Sam, ela tinha ido embora de várias tretas que deu na família ali. E a gente acaba descobrindo uma coisa que não tinha deixado abertura, não tinha sido dito ou deixado claro em nenhum dos filmes. Que a Sam, ela é filha do Billy Loomis. Ela é filha do assassino do primeiro filme. E eu achei interessante isso, esse foi uma reviravolta bem legal no filme, foi um plot twist massa. O Kobe dentro do filme, eu acho que ficou legal, e isso dá um refresh na franquia. Inclusive, dá para fazer a franquia ir para frente só com isso aí, dá para continuar. Se esse filme for bem na bilheteria, eu acredito que eles vão fazer mais, tá? Mas enfim, o fato dela ser filha do Billy fez com que eles colocassem o Billy no filme. Eu achei isso muito legal também. Foi uma forma muito inteligente que eles colocaram. Foi uma forma que ela vê ele dentro da cabeça dela, ela vê ele no espelho, ela vê ele no espelho do carro, vê ele na frente dele, só que ele está morto, obviamente. E ele é o mesmo ator, e ele está bem caracterizado como o Billy, é claro, obviamente ele já está mais velho, mas ele está com aquele cabelinho jogado, sangue no olho, aquela camisa branca, ele está totalmente caracterizado como o Billy Loomis, no final do Pânico 1. Eu achei muito legal o jeito que eles colocaram, as falas que ele tem com a menina, assim e tal, encorajando ela a ser tipo um serial killer, assim. E falando dos personagens originais do Billy, a gente tem o retorno da Sidney Prescott, da Gail Weathers, né? A Courtney Cox, a Monica, a Sam que foi chamada de Monica, e eu não achei, assim, que não teve muito o que elas pudessem fazer, ou o que elas fizeram, assim, pela história, porque a história é mais envolvida com a Sam, com a Tara, as meninas ali, esse grupo novo de personagens, né? Que tem aqueles, os dois irmãos, que são sobrinhos do Randy, né? Randy, que é um personagem clássico do Pânico 2, e tem também o namorado da Sam, também que é um personagem novo, mas o que mais dos personagens, dos três do original que estão ali ainda, eu acho que o que mais teve participação, assim, que foi mais importante e relevante no filme, foi Dewey. Porque ele, de fato, abraça a causa da Sam, ele ajuda as meninas, ele vai no grupo, eles querem entender, eles querem saber quem que é o assassino, ele traz essa questão das regras dos filmes que o Randy tinha dessa coisa, dos filmes de terror das regras, né? Nunca diga, eu volto já, não faça sexo, não transe, sempre atire na cabeça do vilão pra certificar que ele morreu, e o Dewey, ele vai junto com esse grupo ali dos novos personagens pra tentar entender quem que é o vilão, e ele ajuda as meninas muito, ele ajuda principalmente a Sam e a Tara. E falando do Dewey ajudar as meninas, tem a cena clássica lá agora, posso dizer clássica, eu acho que vai ficar, que ele volta pro hospital lá pra ajudar a Tara, então ele lembra disso, ele volta, no que ele volta, o assassino se recupera, e o Dewey morre, então a gente tem ali uma coisa que eu esperava que fosse acontecer, eu imaginava que um dos três do original fosse morrer, e provavelmente seria o Dewey mesmo, que acaba se concretizando, o Dewey morre, e tem uma das cenas, assim, eu acho muito legal, muito bem feita, que foi uma homenagem, foi um fanservice pra franquia do Pânico, que é quando o assassino mata o Dewey, ele fala, it's a honor, é uma honra, né? e é muito legal, assim, porque é um personagem clássico que tá morrendo ali, né? quando o Dewey morreu, me cortou o coração, cara, foi que nem quando o Han Solo morreu no episódio 7, acho que foi até mais triste, tá? Mas, enfim, essa cena foi muito legal, agora, o que que eu não gostei disso? Eu sou obrigado a revelar quem é o assassino, nesse ponto já, do filme, porque é uma das coisas que eu menos gostei, o assassino é a Amber, né? A menina amiga da Tara, e eu não queria, eu já fui hypado, assim, porque pelos posters, pelo trailer, tu viu o assassino mais, bicho, grande, assim, parecia ser um cara forte e tal, e a menina é o assassino, e nada contra, nada contra as mulheres, nada contra a menina, meu Deus, é só que é questão física mesmo, assim, eu imaginava, eu queria que o assassino fosse um cara, um cara forte, assim, mesmo, pra realmente, né, eles não dão conta dele, ele ser um cara difícil de tu enfrentar, e não dá pra engolir, aqui, que o Dewey não daria conta da Amber, sabe? Claro que daria, é, enfim, questão de força física mesmo, é óbvio que ele é mais forte que ela, ela é grande, tudo assim, fortinha, mas o Dewey é bem mais forte, ele é um ex-policial, um cara treinado, né? Então, realmente não fez muito sentido, e é uma coisa que eu não gostei muito do assassino ter sido, eu já fui ir pro cinema, antes de ver o filme, eu já pensava isso na minha cabeça, pô, tomara que não seja uma menina, eu queria que dessa vez fosse, ou dois caras ou um, somente um, que nem o Roman no Pânico 3, eu queria que fosse um assassino só, mas são dois, eu já vou revelar também o que é o outro, mas enfim, então ali acontece um dos assassinos que eu mais gosto, que eu menos gosto, o Dewey morre infelizmente, e aí segue o filme, segue a trama, tem uma festa lá na casa do Stu, que é um dos assassinos do Pânico 1, e o pessoal tá dando uma festa lá, tal, 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 e a Samanta tira, a Sam, acho que é Samanta o nome dela, tira a Tara lá do hospital, e vai lá com o namorado dela, pra essa casa lá, porque ela precisa pegar alguns suprimentos lá naquela casa, e a Sidney e a Mônica, a Mônica, olha só, automática, Sidney e a Gale, vão junto, seguem, ela colocou um tracker ali no carro da Sam, e elas seguem elas pra essa festa lá, então o pessoal tá lá, tudo na festa, e elas chegam lá. Outra coisa que acontece daí nessa festa, é que são os dois irmãos ali, que são sobrinhos do Randy, né, o menino, ele é atacado também pelo Ghostface, que era a Amber nesse caso também, era a menina, e ele é super forte, ele é um jogador de futebol americano, eu não sei se você joga futebol americano nesse filme, ou algum outro esporte que ele pratica, não lembro direito, o filme tá meio fresco na minha cabeça ainda, e, só que ele é atacado pela Amber também, e não cola, sabe, ele daria conta, ela ganha dele, ela dá conta ali, então, é por isso que eu não queria que o assassino fosse uma mulher, só por causa disso também, por favor, não me levem a mão, nada contra, meu Deus do céu, e, então, o Ghostface ataca esse rapaz, e tem uma cena muito legal, que é um outro fanservice muito bacana, que é a menina, a sobrinha do Randy, ela tá vendo o Facada 1, né, o Stab 1, que é a cena clássica que o Randy tá vendo o Halloween, né, e o Randy, quem não sabe o nome do ator na vida real é Jamie, e ele tá vendo o filme do Halloween, que é com a Jamie Lee Curtis, né, na vida real, e ele fica falando, Jamie, look behind you, olha pra trás de você, olha pra trás de você, look behind you, que, ali em si já é um easter egg, ele tá chamando a Jamie, só que atrás do Jamie tem o Ghostface, né, e ali tem, ela tá vendo essa cena, e ela tá falando, tio, olha pra trás de você, olha pra trás de você, porque o assassino tá atrás, é um filme dentro do filme dentro do filme, né, e ela falando isso, vendo o Ghostface tá atrás dela, então é um fanservice ali, é a mesma casa, né, o mesmo lugar, tudo, bem legal, bem interessante, eu achei muito legal aquela cena ali, e uma coisa também, assim, dando mais uma generalizada nesse filme que eu gostei, é que ele não tem muito humor, assim, tipo, eu não gosto muito da abertura do Pânico 4, que é aquela negócio do filme dentro do filme dentro do filme, que tu nunca sabe quando é verdade, quando não é verdade, é muito humor, muito, tipo, o Pânico 3 também tem muito, muito humorzinho, assim, às vezes que, filme dentro do filme eu não gosto muito, eu entendo que o canone do Pânico tem, os tab, tem os filmes que são baseados nos acontecimentos reais de Woodsboro, né, mas nesse filme não, ele se leva um pouco mais a sério, e continuando, né, a revelação dos assassinos, ali, tem também a amiga da Amber, ali, que ela tá, ela encontra o sobrinho lá do Randy, cheio de sangue, ela volta com o cheio de sangue na mão, daí as meninas desconfiam dela, e ali a gente tem a revelação do primeiro assassino, que é a Amber, né, que eu já tinha falado, eu revelei por causa lá da questão do Dewey, mas eu não gostei muito dessa revelação, eu gosto quando a revelação é feita, o Ghostface tá conversando ali, ou com o aparelho, ou não, enfim, com a voz dele original mesmo, mas ele tira a massa que se revela, o Mickey faz isso no Pânico 2, né, o Roma faz isso no Pânico 3, e dessa forma não, nesse filme não, nesse filme ela só tira a arma assim, daqui, dá um tiro na cabeça da menina, pronto, ela mata, ela se revelou, sem a roupa, sem nada, do nada, ela se revelou, como se a gente, no Pânico, são facada, facada, no corpo, nas costas, assim, né, e ele dá no pescoço, ali, é uma cena bem forte, bem legal, muda um pouco do jeito que a série faz, os assassinatos do filme, achei legal, sério, então, uma coisa que eu gostei também, e aí, continuando, né, a gente tem a revelação, a Amber assassina, e o namorado da cena lá, é o outro assassino, aí, a revelação, a revelação ali dos assassinos, eu não gostei muito, né, porque não teve, até depois veio o Ghostface de novo, que ele se revela, o Ghostface vem, a menina já tá vestida de novo, de Ghostface, ela tira a máscara, a gente já sabe que é a Amber, né, mas eu achei ok, assim, nada, não sou muito fã desse tipo de revelação, mas tem gente, às vezes, as pessoas que gostam, e aí, a gente tem o motivo, o motivo por que, que eles estão cometendo esses assassinatos, por que que eles estão fazendo isso ali, que é o motivo, isso eu também não, não gostei muito, porque eu achei meio repetitivo, meio que repetiu o Pânico 4, o motivo da Jill, assim, cara, que é fama, que eles querem ficar famosos, e, né, eles vão matar todo mundo, e eles vão sair como as vítimas sobreviventes, e tal, e vão limpar as pistas, e, né, deixam todas as evidências, e eles vão ser os mocinhos, e tal, isso ali, meio que já foi utilizado no Pânico 4, questão da fama, nesse mundo que a gente vive, de redes sociais, aí, e, enfim, eu também não gostei muito dessa motivação, aí, eu acho que a motivação do 2, é legal, a motivação do 1 é muito massa, o 2, lá, o Mickey, é meio lunático, tava junto com a mãe do Billy Loomis, é, no Pânico 3, a gente descobre que o Roman, lá, também tem parentesos com a Sidney, então, meio que conecta, assim, né, agora o 4, lá, Jill, é, querer fama, tudo mais que ela também tem parentesos com a Sidney, e esse novo, aí, a motivação também não me agradou muito, mas, no geral, assim, o filme é bacana, o filme, ele entretém, Ghostface tá demais, a voz, o Roger Jackson, o Roger Jackson tá demais, a voz dele, tá muito legal, como eu tava na hype pelo trailer mesmo que eu vi, eu achei que ia ser massa, foi legal pra caramba, e, e, tirando esses pontos fracos que eu coloquei aí, o filme tá sólido, eu acho que eu dou uma nota de, 7,5 a 8 até, talvez pro filme, tá bacana, tem espaço pra, pra, pra novos filmes, tem espaço pro 6, pro 7 aí, justamente por causa dessa questão da SEMA aí, da nossa filha do Billy Loomis aí, eu acho que, agora abriu pra outros filmes aí, eu acho que vai, dependendo se esse filme for bem, acho que vai, o filme vai seguir, vai seguir a franquia, tomara, porque é uma franquia que eu gosto, é uma franquia que eu assisti, não assisti um no cinema, eu assisti dois, três, quatro, assisti tudo no cinema, esse também, óbvio que eu ia ver, e, eu gostei do filme, eu recomendo, tá passando no cinema, é um bom entretenimento, pra quem quiser, vai, aproveita, vai ver, vai se divertir bastante, beleza? Esse é o meu review, essa é a minha análise do filme, e aí, a gente volta pro básico, né, do YouTube, se você gostou, deixa aquele like maroto, joinha, clique aqui no, compartilhe, clique no, se inscrever, se inscreve no canal, o meu objetivo é até o final de 2022, tá com mil inscritos, vamos ver se eu consigo, tomara que sim, né, vou contar com a ajuda de todo mundo aí, tomara que dê certo, beleza? Eu vou deixar uns vídeos velhos aqui, que eu fiz, porque esse é o primeiro de 2022, esses vídeos aqui vão ser todos 2017, provavelmente, dos meus reviews de jogo velho aí, mas eu devo mudar um pouco de conteúdo, fazer uma coisa mais nessa linha aí, conversando com você, cara a cara aí, passando algumas cenas dos filmes, e filmes e jogos, talvez fazer alguns gameplays, vou ver o que eu faço pra frente, e tentar seguir, tentar manter, beleza? Gente, muito obrigado, até a próxima, tchau!